o salve salve galerinha olha só o mundo primeiro vou apresentar aqui vocês a nossa fascinante terra planeta o lago de morrer depois eu me apresentei para vocês tá bom os novos inscritos galera esse vídeo aqui para quem tá acompanhando a série aí é sobre é lá de do lago de morrer da barragem morrer na suíça eu moro na suíça meu nome é jair josé perreira moro em louzano e vou mostrar para vocês onde que eu fui olha só que lindo então aqui nessa represa esse vídeo é do google mapas ali do google street né depois eu vou mostrar eu passando de carro por essas estradinha ali o vídeo que eu filmei estou fazendo essa imagem para vocês têm uma uma idéia da onde que é o lugar não sei se vocês gostaram comenta e se não faço mais e pegando alguns pontos aí é que o pessoal que vai nesse lugar por exemplo aqui o esse rapaz aqui fez uma foto 360 aqui ea gente tem como a gente vê eu também fiz várias fotos 360 aqui ea gente tem uma idéia da de como que é o lugar ó tô navegando aqui para mostrar pra vocês a água é dessa cor é azul turquesa bolzinho tá aí não tem fio não tem nada é incrível é fenomenal é surreal então tô mostrando pra vocês aqui pelo google street views né do google e depois eu vou mostrar ali pra lá é um glacial a geleira eterna que tem um é que lá tudo é gelo é sempre gelo a gente passou por essa estradinha aí ó tá vendo essa estradinha e onde tá passando esse ponto vocês já vão ver na sequência eu passando por ela ali aqui é a ponta da barragem a gente vai descer ali entra no túnel zinho e vai descer aqui embaixo agora vou mostrar ela pra vocês da parte de baixo da represa tem outro aqui outra foto deixa eu virar aqui peraí olha só não pegar ela aqui nessa posição e vou mostrar pra vocês ela daqui a gente vai tá vendo essa estradinha bem fininha aí ó a gente vai descer ela aí daqui a pouquinho você não vê o vídeo ali curte lá pra vocês verem o carro pra vocês têm uma noção não sei se vocês gostarem continuo fazendo assim se não não a outra foto aqui de baixo agora você tem a a ideia do paredão que tem essa barragem olha só que incrível foi feito por esse rapaz aí ó que tá na a foto foi feito por esse florian olha só preciso a dimensão dessa barragem olha só a gente vai descer até grime menos descer por essa estradinha aí a sequência aí é o vídeo que vocês vão ver aí aí eu descendo passando por essas estradinha com o carro vídeo meu mesmo essa estrada ali ó se ele penteando aí a gente vai descer ela todo esse vale você vê que é uma é montanha é são alpes suíço alpes verdadeiros mesmo e a gente vai descer é são dois mil quinhentos e cinquenta metros acima do nível do mar essa barragem é muito alta logo depois ali para trás e já chega na de faz divisa com a itália a gente vai chegar aqui nessa cidadezinha a cidade grime de aí vocês vão acompanhar eu fazendo todo esse trajeto aí na sequência dos vídeos eu vou abrir outra foto aqui do street views para vocês verem a cidade tirei várias fotos também nesse lugar tem muita coisa minha e também colaborando com o google olha para vocês verem essas casas se esse é muito muito gerâneos aí que é o sim um dos símbolos da suíça né e essas chalés essas casas de madeira e comepi é comigo já fundi aí na época de frio é muito bonito aí para vocês verem lindo lindo né vou fechar agora e agora a gente vai passar de carro aqui ó descer se vale todinho de carro com essas curvinha aí já fiz vários vídeos nessa parte e vocês vão acompanhar galera tem uma playlist para quem não sabe uma playlist é tipo uma biblioteca zinha que tem todos os vídeos essa série e desse 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 passeio que é lauterbrun e moirri então tá numerado vou deixar esse que se não me engano deve ser o asterisco número 8 é o oitavo vídeo dessa série e vocês podem curtir aí eu vou deixar no final também para vocês verem os vídeos que tem outros lagos a próxima e como eu disse a suíça o mais longe que ela fica um lago um do outro é 20 quilômetros e que são outros lagos lagos alpinos aí são muito bonitos eu pretendo ir nesse aqui na próxima vez que eu não conheço esse o nome do lago 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 tem vários pontos turísticos vamos fechar aqui então vamos voltar ao planeta terra estamos fechando estamos fechando olha só que bonito cantão do valet é que está lá em cima lá vocês verem aqui já faz divisa com a alemanha com alça com itália etc e etc linterlaken bélgica está lá em cima aí agora vamos começar a descer curte o vídeo se vocês gostaram para vocês têm uma idéia mais ou menos aonde que é aí ó estamos saindo do glacial lá daquela pontinha que vocês viram até aquela pedra de gelo e vão contornar claro que a barragem está vazia nessa época do ano eles é esvaziam ela então ela não tá cheia mas eu já fui com ela cheia tem vídeos aí no canal com ela cheia também a gente vai passar agora a costeando o lago né e vamos descer toda aquela encosta que vocês vão dizer do vale até grimendes desse vídeo depois tem continuação mais vídeo para frente depois eu vou voltar lá para lauter bruno domingo sairá no domingo eu vou voltar para lá e vocês vão ver no dia de sol lembrando que essa gravação tá sendo feita após vídeo para ser feito um uma melhor narrativa em cima porque quando a gente tá dirigindo a gente atrapalhando os cachorros latindo papagaio gritando não fica bom então a gente tá fazendo eu tô fazendo essa gravação pós-vídeo espero que vocês gostem eu fiz essa parte do street views ali do google para mais ou menos a pessoa se localizar tem uma idéia né é legal quem tem aquele google é que fala assim você pode colocar lá barragem morris suíço cantão do valet ele vai jogar direto lá em cima lá é magnífico esse lugar já falei em vídeos anteriores tem várias trilhas coisas que você tem essa montanha basta você ter fôlego e e perna né para subir aí e ver essas pais a gente é tão lindo tão lindo que vocês não imagina o que quer subir numa montanha dessa aí um dia de sol e olhar lá de cima assim nossa aquele ar gostoso assim você sente assim tão tão pô importante tão tão poderoso digamos assim tá lá em cima no alto de um alpe sim sentindo aquele ventinho e curtir aquelas paisagens aqueles álbios bonito uns com gelo na ponta é magnífico magnífico a para vocês verem a barragem ela tá bem vazia o pessoal vai lá embaixo tem peixe aí dentro já falei da barragem vida anterior dá para pescar paga uma taxa da pescar nessa época aí é possível entrar é dentro da máquina do do maquinário da barragem é da estrutura é mecânica da barragem mediante a um agendamento e uma taxinha que paga lá você pode entrar dentro da cabeça lá da barragem conhecer um pouco pela barragem poder e é magnífico de ver a forma que é feito a estrutura engenharia a quantidade de cimento ea altura disso que tá ea a beleza que causa essa barragem no alto do álbum então passando aqui vocês estão vendo por essa estradinha eu vou encostar ali na frente para tomar um café antes de descer ela a gente eu falei lá no golo no começo do vídeo google street mas isso aí eu vou descendo já no próximo vídeo vai aparecer descendo lá para grimendes sr e moyan etc ali aquela cidadinha aqui ainda a gente está passando costeando saindo lá da geleira e estamos passando pelo lado do 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 lato morre que é assim que se fala em francês e vão parar ali na frente tem um restaurante em cima você pode comer tem vários pratos aí típico né da da suíça tem vinhos tem café tem é bem servido são portugueses que cuidam ali nessa dessa desse restaurante é fácil a comunicação tanto em português como em francês que eles falam francês os preços não são elevado por um local desse aí é bonito e e bem visto muito visitado é o pressão bom o gostoso mesmo que nem eu gosto de levar um lanche e subir nessas montanhas e fazer um lanche e acampar vai muita gente fazer é acampamento nesses principalmente lá na cabeceira da geleira do glacial né que é um é uma geleira eterna é muita gente com um lugar fazem barraca aqueles moto homens né a gente eles vão lá e ficam alguns dias lá pousando mas é magnífico de você ver é fui uma vez gostei dessa vez eu fui de novo não sabia que ela estava vazia já foi uma outra sensação mas não deixou de ser bonito porque tem muito 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 lugar para você ver subindo esses essas montanhas e tem lugar para fazer é tirolesa tem vários lugares que eu não conheço aí ainda tem lugar que você passa do lado da montanha em um ponte zinha de 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 tela tem lugar para fazer rapel muito lugar para fazer rapel aí e é muito 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 bonita e tem uma época se não me engano eles liberam essa essa barragem para fazer rapel algumas coisas assim mas não vou falar muito porque não tenho certeza disso mas parece que tem isso também e tem vários outros pontos nós tá pra você subir lá em cima das montanhas tem uma parte ali que eu não sei se não é uma coisa do exército que é uma porta encravada na montanha e eu acho que porque o exército ele tem muito muito esconderijo nas montanhas tem muita coisa é tem um nome técnico para isso mas ele tem muita coisa guardada nas montanhas é nesses alpes aí eles têm muita coisa guardada aqui vem ônibus aqui em cima essas linhas amarela são os lugares que pode estacionar os carros e pode ver que tem várias pessoas estaciona aí deixa o carro e vão fazer caminhada e lá em cima lá que vocês estão vendo até um restaurante zinho e também tem mais lugar para você andar lá para cima lá e tem uma visão melhor o gostoso é você subir nesses montanhas em cinto e essa visão maravilhosa que tem lá lá de cima do morro lá vamos estacionar aqui vão fazer um lanche ali comer uma umas batatas com queijo ovo os negócios ali tomar um alguma coisinha ali um refrigerante um suco alguma coisa aí depois eu vou descer então vocês acompanha o vídeo tem gente está acompanhando essa série de vídeo aí acompanha o vídeo depois a gente descer tudo lá tem grimentos vai decidir vai ter bastante paisagem bonita para ver e eu vou se vocês comentarem gostar dessa parte que eu fiz ali da do google street views ali que para ter uma noção eu ponho outro vídeo também se não deixou pra lá tá bom aí eu vou gostar aqui ali em cima da barragem eu ia passar com o carro ali ó a outra vez de passar mas acho que agora eles não deixam colocar uma plaquinha que não pode passar eu passei de carro ali na na vez passada por cima dela fui lá para o outro lado onde tem aquele negócio do exército lá vamos descer aqui agora vamos pegar um túnelzinho aqui ó vocês verem aqui é a saída dela não aqui é um lugar que eu vou estacionar aqui ainda é muito legal essa parte aqui é bonito pra caramba tem lugar lá em cima você pode subir por tudo esses lugares aqui que você vai ver é paisagem bonita beleza dá um joguinho no vídeo curte aí comenta disso você gostou se você não gostou porque vai ficar legal para caramba tá bom continua seguindo aí em que vai ter mais vídeo um monte de vídeo se inscreve no canal clique no sininho e tamo junto um abraço galera valeu